Eu quero que esse lindar quer a gente, eu vou fugir, deixa eu ver, você aí! Oh, vamos polígios! A perícia lá de Deus, por lá! A perícia lá de Deus, por lá! Oh, Timão! Vamos ver o Timão, vamos ver o Timão, não pare de lutar! A perícia é o Timão, não pare de lutar! Vamos, vamos! É o fim da vitória que eu sou! Milhados! 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 A perícia lá de Deus, milhados! A perícia lá de Deus, milhados! Milhados! Elis! Milhados! Vamos, vamos polígios! Milhados! 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 A perícia lá de Deus, milhados! A próxima delas de novo, a bicharacou A próxima delas de novo, a bicharacou A próxima delas de novo, a bicharacou Temos enganado com esse mundo do amor Vamos, bolichas, essas bichas têm que ganhar Vamos, bolichas, essas bichas têm que ganhar Vamos, bolichas, essas bichas Temos enganado com esse mundo do amor Vamos, bolichas, essas bichas têm que ganhar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vá! 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 A perícia é a lastitão dos populados! A perícia é a lastitão dos populados! Ei, você aí, pergêsseis na terra e pergêsseis no mundo de lixar! Ei, você aí, pergêsseis na terra e pergêsseis no mundo de lixar! Ei, você aí, pergêsseis na terra e pergêsseis no mundo de lixar! Ei, você aí tem que ser um maior líder! Pôr no fundo, picha! Ei, você aí tem que ser um maior líder! Pôr no fundo, picha! Pôr no fundo, picha! Nós o peguês voltou! Nós o peguês voltou! Nós o peguês voltou! A sua lei é louco, a sua lei é louco A sua lei é louco, a sua lei é louco A sua lei é louco, a sua lei é louco A sua lei é louco, a sua lei é louco Que quem vem de loto, que você acha que contou? Eu vivo por ti, Gorinja! Eu canto uma Soldado, eu canto praி-la, Vamos gol, 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 vamos pérdida! Vamos pérdida, não? Vamos pérdida, não vai? Se a vra marcha. Aqui veio feio em bandido, Bom colaporte, Gorinja! Segundo a party, Gorinja! Obrigado.